Vai gostar da vista Me deixa sem ar Pra viajar, te arrepiar Cobre a montanha que no pico Você me conquista Meus piques vai gostar da vista Toca o violão e me tem na mão Mando é de lips e me faz feliz Só sei que Ana é insana Primeiro nome é Ana É Ariana das grava que faz loucura Então é você que eu quero É você que eu gosto Então me deixa sem ti A minha cara nunca, nunca me deixa mentir Me deixa sem ar Pra viajar, te arrepiar Cobre a montanha que no pico Você me conquista E você que vai gostar da vista Deixa sem ar A viajar, te arrepiar Cobre a montanha que no pico Você me conquista Você que vai gostar da vista E você que vai gostar da vista Você que vai gostar da vida E você que vai gostar da vida Você que vai gostar da vida E 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 você que vai gostar da vida Nasci pra vencer, não ferra, é difícil manter minha alma na terra, hoje eu vou me perder, encontra a rota pra foder, ver, vencer com erra, yeah Noiva a beijoada, a lei queima a greca, a peça raspada, no peixe o rosto, te dá raiva, virei mais, se vai fazer a roupa Uhum Depois que você vai fazer, eu vou lajar Não, agora não, mas isso não, não faz sentido você fazer a roupa Então tá Lá vai lá a panela já, então Não acabou não É, eu imagino aí Eu vou laçar Eu vou tomar meu banho, que eu esqueci Acordei, já mexi com o vídeo Esqueci, simplesmente, tomar meu banho e aplicar o médico Parabéns pra você, nossa data querida Agora eu vou clicar comado Aí você deve ser o que, agora é só quantas horas? 2,85 Tá, que eu vou terminar a digitar o vídeo, foi pra renderizar, enquanto estiver renderizando eu vou lavar vasilha Quando você for renderizar, você me avisa, então Quando você for renderizar, você me avisa Quando for renderizar, você não vai poder jogar Você não vai lavar vasilha? Você não vai poder jogar por conta do computador Não, mas eu tô falando aqui no celular, é pra não ficar travando o celular Não, não, não Surpreise Surpreise Morra Valeu aí, vou destruir a caixinha lá embaixo Vem aqui, Eugênio Obrigado aí por me puxar, tamo junto, é nóis Pois vem, então Pois vem, então Coitado do bicho A gente vai... E é bem mais curto, né? O outro tá dando quase duas horas e meio de vídeo Aquilo ali foi um minuto e meio, eu sei Mas mesmo assim vai travar a internet Não vou ficar nem dez minutos depois que renderizar, porque eu vou lá guardar as vasilhas Pinguim é moníaco, velho, desse pinguim Nunca pensei que eu ia falar isso, eu odeio ser pinguim Vem cá agora, vem cá agora, seu trouxa Agora você corre, né? Ai, que ódio, velho Ai, que ódio, velho E aí, que ódio, velho É a minha viga assessora Que ódio, velho E aí, que ódio Vivo de pressa em outro nível Só o impossível me interessa Sigo invictor, invictor, invictor Vivo de pressa em outro nível Só o impossível me interessa Sigo invictor, meu amor Invictor Tá abriu Vivo de pressa em outro nível Vivo de pressa em outro nível Vivo de pressa em outro nível Que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado Ah, filho da mãe Isso é amor falso Segunda Minha paixão não era Quando ele Se inscreva no canal. 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 Me... Se inscreva no canal. E... 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 É, nós estamos lascados. Beleza, o Sprout Fechou o próprio time Aí é top Vai traver Essa música é da hora Ninguém aqui conversa mais Só que o silêncio escuro tá Só eu que escuto a minha voz Louca e aflita Eles falam tanto da paz Enquanto a guerra exita E o coração não vale mais Pra qualquer visita Eles tão perto do fim Me tem um abraço forte, baby Tô com saudade de sentir Usa um abraço forte, baby Eles não sabem o que é o amor Não, ajuda, ajuda Cara, eu sou muito sortudo Mas falando o amor pra mim Não, por que você tá vindo pra cima, velho? Não tô aqui em cima Cara, por que o cara foi pra cima? Não era pro cara ter ido pra cima, velho? Não faz nem sentido, mano O cara ter ido pra cima As almas por flores Porque você não estende a mão Pra quem tá no chão Cansado e com dores Estamos tão perto do fim Me tem um abraço forte Tô com saudade de sentir Usa um abraço forte, baby Eles não sabem o que é o amor Eles não sabem o que é o amor Mas falando o amor pra mim Mas falando o amor pra mim Estamos tão perto do fim Me tem um abraço forte, baby Tô com saudade de sentir Seu abraço forte, baby Tome Tome Ai, não vale O porco acabou com a brincadeira Tome 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 Melhor card do mundo. O que é isso? A música que não é mais para o Spokácio. Tu se esvaique. O que é o mínimo de eco no Spokácio? . 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 Nem sei como é que eu saí vivo disso, mas tudo bem. Deu uma gema. Easy, ganhei mais uma. Haha, otário. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu jogo muito, né, velho? Meu Deus do céu. Jogo muito, mas muito mal. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?